E aí, tudo jóia contigo? Mais uma dica do doutor e a gente vai falar umas coisinhas, umas novidades sobre a vitamina C, que é uma coisa muito legal. Já temos vídeo aqui, pode procurar o link aqui em cima, já temos vídeos sobre a vitamina C, mas hoje trazemos mais alguma coisa, porque sempre estão havendo novidades na área da ciência, tá certo? Então, olha que coisa interessante. A vitamina C participa da formação de sais biliares. E daí? E daí? É que para formar sais biliares, o organismo usa o colesterol. Então, ele quebra o colesterol e os pedaços de colesterol, ele combina com a taurina e a glicina, que são dois aminoácidos, e forma os ácidos taurocólico e glicocólico, que por fim se tornam os sais biliares. Os nomes complicados, mas não importa. O que importa é que, olhe só, que a vitamina C ajuda a reduzir o colesterol. Não é bala? Não é muito legal isso? Então, se você tem um bom aporte de vitamina C, você tranquilamente está reduzindo o seu colesterol. Agora, veja só, uma informação importante, se você toma 10 a 15 miligramas de vitamina C por dia, você já é mais do que suficiente para se proteger de uma doença chamada escorbuto, que é a deficiência de vitamina C. Então, você vê que não precisa ser essas quantidades gigantescas de vitamina C. No vídeo sobre vitamina C do passado, que está aqui o link novamente, nesse vídeo eu trago os problemas do excesso de ingestão de vitamina C. Então, fique ligado, está certo? Então, se considera que se você tomar 75 a 90 miligramas de vitamina C por dia, está mais do que o suficiente. Sabe quanto um caju, um único caju tem em torno de 110 miligramas de vitamina C? Então, se você chupar um caju, você está tomando vitamina C em uma quantidade maravilhosa. Está certo? Então, não precisa sair correndo atrás de suplementos, porque os suplementos não são essa maravilha toda. Um beijo no seu coração, um abraço e siga com a gente. Legenda Adriana Zanotto